Tem bomb, tem bomb, dentro do bomb, dentro do bomb tem Acabou comigo Foi bom, tô pegando o dinheiro pra cá Ué minha porra Pode ir pra cá É meu defeito, é que eu vou dar sem lembrar de nada As noites aceleradas com os amigos e nós tá bem Tá me legal, tá? Tá me legal, tá? Quase que eu vou dar sem lembrar de nada As noites aceleradas com os amigos e nós tá bem Tá me legal, tá? Pronto Pega o seu cara, e cala qualidade é 100 Porque a noite claro, kit caro, crush na travessa Netro a pé atravessa, se tentar não te atravessa Só mente calma, mente claro, acende o desestresso Sempre que sou presta, só agradece, segue a meta Dropa onda e deixa vem Já sabe pra onde eu vou, esquivou, sábado a gente Que vibe logo, bro Liga, liga pro padrinho Que ele já convocou, suas amigas podem vir e ser imaginou Seus pecados capitais já traíram o capital Mas no fundo capitais Vem na minha, rapá Ok, senhor O que é isso? É meu defeito acordar sem lembrar de nada As vezes acelerada com os amigos e nois tá bem Já quando bate grave com a melhor levada Sabe quem cê cale, cale, qualidade é 100